Boa tarde pessoal, aqui em Falar o Max. Hoje mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Antes de começar o novo vídeo, agradeço a todos que acompanham o canal, que seguem os vídeos aqui, deixam seus comentários, deixem seu like, seu comentário, sua pergunta ou sugestão para novos conteúdos. Hoje eu vou apresentar um farol muito conhecido da marca americana Nighthider, na qual vocês estão vendo na imagem, na ilustrativa, que é a linha Swift 350. Tem um aqui em mãos, que é o próprio modelo, juntamente da sua caixa, então, para mostrar algumas informações interessantes. Para quem está buscando um farol de custo-benefício, uma eficiência de luminosidade real e também um preço ótimo no mercado, aqui fica a minha sugestão. O que a Nighthider apresenta para você? Um modelo compacto, pelo tamanho, pode ver que cabe na minha mão facilmente, fácil operação, tendo cinco modos de iluminação, com autonomia entre uma hora e meia e até 21 horas. Você tem 350 lumens de potência real no equipamento, a bateria interna do mesmo, um indicador de luz, que eu vou acionar para vocês poderem ver. A luz está acesa nesse momento. Uma potência fraca, essa potência mais forte, para ver que ela fica até mais clara no ambiente aqui. O próximo modo, é o modo piscante. E o quinto modo, que é o modo de caminhada, que a potência de iluminação é menor, porém, ela dura até 21 horas e meia. Outros recursos interessantes, ela tem no próprio sistema dela, um sistema de trava. Esse sistema de trava, ele trava o farol com o tracionamento acidental. Então, basta você segurar o botão durante 7 segundos e o botão trava o farol. Aqui, no caso, nós temos a parte de guidão, que é totalmente modular. Então, é uma borracha de silicone, bem resistente. Compatível com qualquer guidão, até 35.8, que é a nova medida de guidão no mercado hoje. Então, montado no guidão, você já pode fazer aqui em um caixa. Na parte inferior, você tem a conexão USB, que você retira a borracha e conecta para a recarga. O kit já acompanha o cabo de dados, mas você pode utilizar carregadores externos, de celular ou de outros aparelhos. Se o carregador tiver mais do que 5 miliamperes, ele vai carregar em até 2 horas. Se ele tiver um carregador da USB do computador, a recarga será de 3 horas. A garantia da Night Rider no Brasil é de 6 meses. O produto está à disposição para vocês. E aí, eu vou mostrar também, adicionalmente, desse vídeo aqui, a lanterna traseira, a Night Rider Solas. Então, eu tenho uma aqui que eu uso e tenho também para venda. Então, aqui se encontra a linha Solas. A Solas, basicamente, ela também é USB, também no caso. Ela tem 40 lumens de potência real no equipamento. 5 modos de iluminação, e também ela é com um sistema de recarga inteligente. Então, eu posso retirar aqui a .usb e fazer a recarga. Porém, este modelo não dispõe do travamento de botão. Então, eu vou acionar de lado, um dos modos, segundo modo, terceiro modo, quarto modo, e ele volta ao modo normal. Ele fica piscando deste modo. O indicador azul, quanto mais vezes piscar, menor o nível de bateria do equipamento. A autonomia do equipamento é de até 36 horas. Ele acompanha o cabo USB para recarga, podendo também usar o carregador de celular. E vem também com a sua abraçadeira de selim. A garantia também é de 6 meses, e o produto se encontra à disposição aqui na loja. Qualquer dúvida ou qualquer informação sobre os produtos da Nighthider fica à disposição para vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.